E aí, pessoal? Aqui é o Professor Júnior e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Síndrome de Otelo. A Síndrome de Otelo é uma situação na qual um indivíduo, muito ciumento, ele vai acreditar que o seu parceiro ou a sua parceira o está traindo. E aí, esse indivíduo que está com essa Síndrome de Otelo, ele vai procurar justificativas que de fato não existem para acusar a pessoa de uma traição que também não existe. Então, por exemplo, cheguei em casa, vi que, sei lá, que a coxa de cama estava bagunçada. Só por causa dessa coxa de cama bagunçada eu vou começar a pensar que eu estou sofrendo algum tipo de traição. Essa Síndrome de Otelo, ela é um pouquinho complicada. Por quê? Porque o indivíduo, ele pode chegar a ter um ciúme tão intenso, a ter uma possessividade tão intensa, que ele pode, inclusive, chegar a agredir fisicamente o parceiro ou a parceira e pode, inclusive, chegar a matá-lo ou matá-la. Então, realmente, é uma situação bem complicada. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.